Finalmente, em nosso vídeo de hoje, nós vamos trazer a atualização da versão beta do Shotcut e o que nós vamos mostrar aqui, galera, é como funciona a ferramenta de Track Motion automático nesta versão beta aqui do Shotcut. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Se você chegou agora aqui por esse vídeo, saiba que nós produzimos conteúdo sobre audiovisual, cultura e educação. Então fique à vontade aí para navegar por toda a nossa playlist e se inteirar melhor de nosso conteúdo. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui um vídeo feito para você. E se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento na linguagem audiovisual, nós vamos indicar aqui os nossos três livros. Esses livros vão te ajudar muito a aprender as técnicas e as práticas de criação de roteiro, direção, fotografia, produção, edição e finalização dos seus vídeos, sejam eles para conteúdos das redes sociais ou conteúdos autorais. Os links desses três livros vão ficar aqui embaixo na descrição. Lembrando também, galera, que nós temos aí a nossa série de escrita criativa aqui no canal todas as quintas-feiras, às 18h30. Então, às terças-feiras, a gente continua aqui com os nossos vídeos tutoriais. Todas as quintas-feiras, a nossa série sobre escrita criativa para você criar e desenvolver roteiros, personagens, estruturas narrativas e muito mais. Aproveite também e já diga para a gente nos comentários aí o que vocês estão achando dessa nova série de conteúdos aqui do canal. Bom, pessoal, finalmente os desenvolvedores do Shotcut fizeram a atualização do programa. Agora ele já está na versão beta. Na versão beta, galera, é bom a gente explicar o seguinte. Algumas ferramentas ainda podem dar problema. Pode ter problemas de bug, pode ter problemas de travamento, fechamento do programa. Então, a versão beta ainda é uma versão experimental. Só que agora os desenvolvedores avançaram da versão alpha, que só apresentava as alterações. Agora a gente tem, além das novas ferramentas, a gente tem elas funcionando diretamente. Beleza? Então, sem enrolação, pessoal, bora para a tela. Bom, pessoal, já estamos aqui na área de trabalho do Shotcut. Essa aqui, como eu falei para vocês, é a versão beta. Se a gente vir aqui, então nós temos aqui, essa é a versão 230420. Ela foi lançada no dia 20 do mês de abril de 2023. Então, essa é a versão beta que ainda vai passar por melhorias. E se você quiser instalar aí no seu computador, essa versão beta, já para ver como é que a ferramenta Trackmotion está funcionando, nós vamos deixar o link para download do Shotcut nessa versão, aqui embaixo na descrição. Nessa versão beta, galera, ainda tem o problema de não ter a opção de tema claro e escuro. Então, como eu mudei aqui o meu sistema Windows, né, o meu sistema operacional, eu passei a trabalhar com aplicativos no modo escuro. Então, o Shotcut, ele automaticamente veio para o tema escuro. Então, o Shotcut agora obedece o tema do seu sistema operacional e não o do programa, beleza? Aqui no programa, a gente, nessa nova plataforma QT6, a gente não consegue mais alterar a cor do tema de fundo. A versão beta aqui, eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente clica aqui em exportar, galera, aqui na parte de configuração, veja que eu tenho habilitado aqui usar o codificador via hardware da minha placa de vídeo. Se nós clicarmos em configurar, ele vai estar marcando aqui o H.264 NVENC, que é o nosso padrão de trabalho aqui da GeForce, né, NVIDIA GTX 960, beleza? Mas olha só que interessante, galera, nessa versão beta do Shotcut, na plataforma já QT6, ele já está dando suporte ao AV1, que é o novo codec que vai substituir o H.265 HDR, principalmente para a galera aí que trabalha com vídeos em 4K para fazer transmissão em streaming. Esse é o novo formato que está começando agora, mas futuramente os vídeos de 4K, 6K, 8K, todos eles vão trabalhar, principalmente nas plataformas de streaming, no padrão AV1. Mas vamos começar um projeto novo aqui, que eu quero mostrar para vocês a ferramenta de Track Motion automático funcionando. Então vamos colocar aqui, ó, um projeto novo chamado Tracker. Vamos dar o iniciar, aqui nós vamos importar o nosso vídeo, pode ver que o tema do meu sistema operacional está no tema escuro, por isso que o Explorer aqui também está escuro. Vamos selecionar um vídeo aqui e importar aqui para dentro do Shotcut, beleza? Vamos adicionar ele aqui à nossa biblioteca e vamos adicionar também à nossa timeline. Prontinho, ó, já temos o nosso vídeo aqui importado para dentro do nosso Shotcut. Vamos selecionar o nosso vídeo, vamos agora na aba Filtros, tá? Na aba de Filtros, a gente vai clicar aqui em Adicionar. Eu já deixei aqui em Favoritos, ó, um Motion Tracker, mas se você não encontrar em Favoritos, você vem aqui em Vídeo, você desce aqui embaixo, ele já vai estar junto aqui com os filtros com a letra M, beleza? O Motion Tracker. Eu deixei já no Favoritos aqui. E aqui, galera, tem uma coisa também que já é dessa nova versão do Shotcut. Eu não sei se eu já mostrei isso em outros vídeos, mas eu reparei agora aqui e quero mostrar para vocês que é o preview dos filtros, ó. Vamos selecionar aqui a parte de vídeo. Olha só que legal, galera. Agora, quando você passa o mouse em cima do filtro, ó, ele já dá um preview do que é o filtro. Olha aí que interessante, ó. Então, isso também é outro recurso muito legal que já veio com essa nova versão beta do Shotcut. Mas vamos lá. Vamos selecionar aqui o Motion Tracker e já vamos aplicar aqui o nosso vídeo que já está selecionado. Aqui, galera, nós temos aqui a área de trabalho do nosso filtro de Track Motion. Lembra que eu mostrei naquele vídeo anterior só o filtro funcionando, né? Então, não tinha quase nada de ferramenta aqui. Agora, nós já temos aqui o algoritmo que a gente pode selecionar. Primeira coisa, nós vamos dar um nome para esse tracker aqui, tá? Esse tracker... Deixa eu voltar aqui a nossa imagem para o início. Eu quero... Eu vou traquear essa cena aqui, ó. Pode ver, ó. É uma cena de um drone andando sobre a praia. Vocês já até viram esse vídeo aqui em outros vídeos aqui do canal. E eu vou usar essas pedrinhas brancas aqui, ó, tá? Para traquear nossa imagem. Então, eu vou dar um nome para esse tracker aqui nessa cena. Vamos chamar esse tracker aqui de Tracker Pedra Branca, tá? Então, Tracker Pedra Branca. Esse vai ser o nome desse traqueamento que a gente vai fazer aqui. Essa parte de posição, a gente pode ajustar diretamente aqui, ó, clicando no centro do nosso filtro e levando até essa pedra branca aqui, ó, tá vendo? Essa pedra branca aqui vai ser o nosso ponto de tracker. Então, eu vou levar até aqui. Aqui, nós vamos reduzir, né? Ó, eu vou reduzir o tamanho da área do meu tracker aqui para ficar bem centralizado justamente em cima dessa pedra, ó. Beleza. Acabei de acertar o ponto de traqueamento, galera. Agora, a gente vai ajustar aqui o algoritmo. Aqui, você tem várias opções de ajuste aí. Depois, vocês podem testar uma por uma. O que eu testei aqui funcionou perfeitamente foi o CSRT, tá? Então, eu deixei ele selecionado aqui. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, o Mostrar Preview, que é essa janelinha verde. A gente pode escolher a cor do tracker, principalmente, se você tiver mais de um tracker na cena, então, você pode escolher cor diferente para cada um. Então, ó, vamos selecionar uma outra cor aqui. Vamos selecionar a cor vermelha, que também é bem chamativa. Então, prontinho, ó. Já selecionei a cor do meu preview. E agora, o que a gente faz, galera? Nós vamos mandar o Shotcut analisar a imagem e fazer o tracker automático, como a gente já fez no vídeo anterior. Então, a gente só clica aqui em Analisar. Ó, ele já começou aqui a fazer a análise do nosso vídeo e fazer também o trackamento frame a frame de forma automática, de acordo com o movimento da nossa cena. Prontinho, galera. Já terminamos de analisar aqui. Ele já salvou. Tanto é que, ó, se eu der um play agora aqui, galera, ó lá, ó. O nosso trackamento está indo perfeitamente, seguindo a marca daquela pedra branca. Então, quer dizer, o trackamento e análise aqui foi feito de forma perfeita, ó. Vamos seguir até o final aqui. Prontinho. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu voltar para o início. Pronto, já voltamos para o início da nossa cena. A gente tem o nosso trackamento aqui. Agora, nós vamos adicionar o outro filtro, que é o que eu quero trackar junto com esse ponto aqui. Então, galera, segundo os desenvolvedores aqui do Shotcut, eles dizem que, por enquanto, o trackmotion funciona apenas com os filtros pino de canto, corte retângulo, o texto do GPS, máscara de forma simples, dimensionar, posicionar e girar, ou tamanho, dimensionamento e posição, o filtro de removedor de manchas, o filtro de texto rico, texto simples e também o cronômetro. Por enquanto, são só esses os filtros que o trackmotion está funcionando perfeitamente. Então, o que nós vamos adicionar aqui? Nós vamos adicionar um texto. Eu quero que o texto siga o traqueamento. Então, vamos lá clicar em novo filtro. Aqui, nós vamos selecionar o texto de forma simples. Está vendo aqui? Já deu um preview do texto aqui para a gente. Prontinho. Selecionei o nosso texto de forma simples. Vamos mudar o texto aqui. Mais vídeo mundo. Fundo, que é o texto que a gente sempre usa. Vamos mudar a cor do texto também, para destacar mais aqui no nosso fundo azul. E aqui, nós vamos alterar o tamanho e posição do texto também, galera. Está muito grande aqui. Prontinho. Vamos deixar o nosso texto aqui no canto. Agora, eu quero linkar esse texto com o nosso traqueamento. Como é que a gente vai fazer isso? Se vocês descerem aqui, a página dos filtros agora, galera, vai aparecer aqui, carregar keyframes do Motion Tracker. Esse é o recurso que vai vincular o nosso filtro de texto com o Track Motion já pronto aqui dentro do vídeo. Então, a gente vai clicar nele aqui. Vai abrir essa caixa de configuração. E agora, está vendo aqui, Motion Tracker. Aqui aparece a lista dos Motion Trackers que você já programou aqui dentro da Timeline. Por enquanto, a gente só tem o Tracker Pedra Branca, tá? Eu vou selecionar aqui. Agora, a gente vai selecionar o tipo de ajuste que a gente quer traquear. Vão aparecer quatro posições aqui. Eu testei as quatro. O que melhor funcionou aqui foi o Absolute Position, tá? Você tem a opção de escolher começar num ponto específico do vídeo que você vai marcar com a sua Playhead ou do início. Aqui, no caso, eu vou colocar começando do início mesmo. Então, ele já está. E aí, a gente só aplica o nosso filtro ao vídeo, ó. Prontinho. Já aplicamos aqui, ó. Está vendo que ele já linkou um no outro aqui? Então, a gente pode fechar aqui. E agora, quando eu der o Play, galera, ó. O nosso texto já está vinculado ao nosso Track Motion de forma automática. Olha só que legal. Então, vamos voltar para o início aqui. Vocês viram que o texto ficou muito colado aqui, ó. Se eu não quiser esse texto colado, a gente volta aqui, ó, no texto de forma simples. E a gente vem aqui na configuração do Track Motion. Novamente, eu vou arrastar ele para cá. E agora, ao invés da posição absoluta, você pode escolher aqui, ó, posição relativa. E aí, você manda aplicar. Prontinho. Agora, ele está na posição onde eu deixei inicialmente. Agora, a gente pode fechar aqui. E aí, a gente vai dar o nosso Play, ó. E agora, ele vai funcionar exatamente no ponto que eu queria que o texto aparecesse. Aí, vocês vão me perguntar, mas Alex, e agora aquele quadradinho vermelho do Tracker? Como é que eu faço aquilo lá sumir? É muito simples, galera. A gente vem aqui de novo no Track Motion. Está vendo o que eu falei para vocês? Mostrar o Preview em vermelho. Aqui, você vem aqui e desliga, ó. Prontinho. Agora, a gente vai ter o nosso Track Motion de forma limpa. Bom, pessoal. Por enquanto, a gente ainda não consegue traquear uma imagem. Mas, provavelmente, nas próximas atualizações, o Track Motion automático também vai nos permitir anexar uma imagem PNG aqui no nosso Tracker, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já retribua dando um like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então, é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!